Para mostrar um pouco desse trabalho, vamos conferir o talento da dupla João Goiano e Goiazinho. Na cidade de Barretos foi chegando um guião, entrou num bar, restaurante, riscando a espora no chão. Ele o almoço na mesa com toda a educação, mas antes de ele comer, fez a sua oração, fazendo o sinal da cruz por ser sua devoção. Dois grampinos recebidos começaram a maldizer, esse pião é atrasado pelo jeito a gente vê. Para esse bicho do mato nem água sabe beber, veja só o que ele fez na hora que foi comer. É tradição de caipira quando come e se vencer. O pião falou sorrindo, vocês deram pulo errado, aqui vai minha resposta, vocês fiquem privados. Este ambiente de luxo que vocês estão sentados, é de minha propriedade, comprei no ano passado. Aqui tenho preguesia dos 26 estados. Com tamanha cortesia foi falando o pião, meu pai é o rei do café, rei do gado é meu irmão. Eu sou criador de gado respeitado na região, a minha espora de ouro custou mais de um milhão. Portanto, quem são vocês pra fazer humilhação? O pai estava em silêncio quando o pião rematou, peço que ninguém se ofenda por isso que se passou. Só quero que vocês saiam pela porta que entrou, com o meu dinheiro, com muitos anéis de doutor. Que isto sirva de exemplo aos campinos gozadores. Obrigado.